Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagondes e olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Brasil pode se preparar, porque nós vamos entrar numa crise, gente, e quando essa crise chegar, isso vai ser uma pancada só. Porque as ações do atual governo, na busca para ajudar países que estão quebrados por políticas desgovernadas, bom, está levando, vai levar o nosso país ao mesmo resultado. Bom, vamos aqui aos comentários aqui. A gente vê aqui, deixa eu ver, primeiro comentário do vídeo. Rosa Maria V, minha amiga, uma boa tarde, sabadão, 10 de junho de 2023. É surreal essas narrativas? Mentem sem controles, hipócritas. Comentou ela no vídeo. Casa da mãe Joana, agora é a vez de Dilma indicar seu advogado para o STJ. Vocês veem, o negócio está complicado no nosso país, viu? É uma loucura em cima da outra, bom? Vamos lá, matéria. Olha só, gente, prestem atenção no absurdo. Brasil vai produzir um bilhão de notas de peso para a Argentina. Não, gente, olha só a loucura. Nós vamos produzir dinheiro para a Argentina. Dá para vocês entenderem isso? O negócio está feio. Vocês prestaram atenção que Lula só está se envolvendo com países quebrados, falidos, destruídos? A Petrobras agora vai despejar dinheiro e investimento na Bolívia, na Guiana, na Venezuela. Olha só, só países que têm muito a oferecer. Muito calote a oferecer a nós. E agora é essa da Argentina. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição, gente, Chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Exceto hoje, gente, que quem vem acompanhando hoje durante o dia viu que a garganta não está boa, não vai dar para a gente fazer live hoje, não. Tá? Eu estava querendo muito, mas não tem como, gente. 10 minutos, 5 minutos, falando, já começo, já não consigo mais com esse tossir. Então, por causa da garganta, a gente vai deixar para a próxima semana, tá? Então, fica aí avisado. No final da descrição deste vídeo, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram, tá? Todas as matérias por lá em primeira mão. Vamos lá? A crise na Argentina tem feito o país vizinho a recorrer o Brasil para fabricar dinheiro. Para diminuir os custos, com a impressão de peso, o argentino, a casa da moeda brasileira, deverá produzir, neste ano, cerca de 20 milhões de celas semanalmente. Incluindo as novas notas de 2 mil pesos. Olha que ponto chegou. Nós temos notas de 2 mil pesos na área argentina. E a coisa está feia, gente. A coisa está feia. O negócio está tão brabo que eles não estão tendo dinheiro nem para produzir o dinheiro deles. Aí eu fico me perguntando, não fica mais caro eu pedir para outro país imprimir esse dinheiro para mim? Eu estou querendo entender a lógica. O que vai gerar um bilhão de notas até o final do ano? Esse movimento tem ocorrido desde 2020, com o Brasil alocando a capacidade ociosa na casa da moeda. Para fabricar os pesos. No ano passado, o país produziu 600 milhões de cédulas para os argentinos. O que a gente tem de capacidade ociosa? A gente tenta encontrar negócios que garantam a ocupação dessa capacidade, explicou Marconi Leal, superintendente do departamento de cédulas da moeda, da casa da moeda. Vamos lá, gente. E não é só do Brasil. A Argentina também está comprando dinheiro da China e de outros países da Europa. Deixa eu tomar aqui um negocinho aqui. Você vê, os caras estão comprando dinheiro de tudo quanto é lado. O negócio está feio. Nós estamos aumentando, gente, a produção de 600 vai para 1 bilhão. Em 2017, a cédula de mil pesos valia aproximadamente 55 dólares, cerca de 270 reais. Passados seis anos, o valor de mercado desabou para menos de 5 dólares, 25 reais. A desvalorização superior a 90% no período tem se intensificado na medida em que o governo local incorre em pesados déficits públicos financiados por meio da emissão de moeda pelo Banco Central. BC da República Argentina. Ou seja, não está bom o negócio. Em 22 de maio, começou a circular no país a nova cédula de 2 mil pesos, 40 reais. A cédula tem um maior valor nominal em circulação na área argentina. O BC espera que a medida facilite as transações bancárias e alivie a sobrecarga de caixas eletrônicos. Em um supermercado de Buenos Aires, porém, a nova cédula Poco resolve a vida dos argentinos. Com 2 mil pesos, é possível comprar apenas meio quilo de macarrão. A nota vale 40 reais no Brasil. E só dá para comprar meio quilo de macarrão, gente. 40 reais você compra. É um fardo no Brasil fechado. Vem o quê? 20 pacotes dentro? Sei lá. Bom, continuando. É possível comprar apenas meio quilo de macarrão. O valor é insuficiente até para comprar uma lata de leite em pó que custa atualmente quase 3 mil pesos. Uma lata de leite em pó custa quanto aqui no Brasil? 15 reais? 13 reais? Isso faria muito. 12 a 15 reais uma lata de 500 gramas. Em março, a cesta básica do país superou os 60 mil pesos, pouco mais de 1,3 mil reais conforme o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina. Ou seja, no Brasil, uma cesta básica está na média de 500 a 700 reais. Lá, 1.300 reais. Bom, está aí, gente. Essa é a matéria. Nós vamos imprimir dinheiro lá. É muito dinheiro para nós imprimir para o pessoal lá. Esse dinheiro tem um custo. E a minha pergunta é, os argentinos vão cobrir esse custo? Vão ter condições para cobrir esse custo? Vão nos pagar em moeda de peso? Atualizar aqui para a gente ver os comentários mais novos, né? Eu fico olhando, gente. O Brasil só está se metendo com um país que... A única coisa que eles têm a oferecer é a certeza de calote prejuízos. Lígia Maria comentando aqui, deixa eu ver... Bolsonaro sempre imitável. Pois é. Nunca igual. Pois é. Quem é feliz não se incomoda com o ódio de infeliz. Com o ódio de infeliz, comentou ela aqui. Governo Lula está PT da vida porque Bolsonaro segue como presidente em redes sociais. Isso irrita o PT, mano. Obrigado, Lígia. Rosa Maria Santa, minha amiga. Você tem razão, Fagundi. Se fosse do outro lado, a PF já estava lá e pior, procurando os cartões de vacina para averiguar se estão em dia. Pois é. A PF agora virou piada, infelizmente. Comentou no vídeo. Invasores de terra recebem policiais a bala no Maranhão, deixando 3 PMs feridos. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Daqui a pouco tem mais informações. Gente, aguenta aí. Tchau, tchau.